Existem dois tipos de inimigo que todo investidor precisa conhecer com a palma da sua mão. O primeiro deles é a inflação. Na Venezuela, o poder de compra foi corroído pela inflação mais alta das Américas e uma das maiores do mundo. O segundo são os impostos. Já bateu a marca aí de mais de 500 bilhões de reais. E se você vacilar, o leão da Receita Federal pode estar atrás de você nesse exato momento. Declarar o imposto de renda não é tão ruim quanto parece. Quando bem feito, isso faz você pagar não apenas menos imposto, como também pode te fazer receber uma parte do seu dinheiro de volta. Ações, FIIs, renda fixa e Bitcoin. Nessa FinClass, você vai aprender o passo a passo para declarar tudo isso e muito mais. E vai aprender também vendo a tela do meu computador que declarar de forma correta te torna um investidor não só mais consciente, como um investidor mais rico. Meu nome é Johnny Martins e essa é a minha FinClass. Ações, FIIs, 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 FI